Deus te abençoe, renovo da alma, renovo da alma para a sua vida, alegria, 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 alegria de Deus para você, você é uma bênção, você é uma bênção de Deus, você é, você é uma bênção de Deus, tem alegria, tem a satisfação, prazer no seu coração, em todos os dias da sua vida, mantenha, escolha, prefira conservar a alegria no seu coração, a alegria no seu ser, tem alegria sabe pelo que? Por essa bicicleta que você tem, sim, tem alegria por essa bicicleta, porque é o meio de transporte que você tem para se locomover para certas distâncias, bem como serve para você, para a questão da prática da educação física, exercitar o seu corpo, fazer a corrente sanguínea, se movimentar, fazer aquela agitação no organismo, então, tenha alegria pela sua bicicleta, tenha essa satisfação, esse prazer, Deus te concedeu, Deus te abençoou, Deus te proporcionou, então tenha alegria, alegria de Deus, Deus te abençoe, reflita sobre isso, se inscreva no canal, renovo da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de maio de 2023, nos ajude nessa construção, nessa história, faltam aí 8 dias, vamos chegar, e lembre-se, Jesus está voltando para a parte.